E vamos recebê-lo aqui, bem, já sabe que eu correi em casa, você tinha aí a diferença de um ponto em cima do Egídio, o Egídio que fez essa grande corrida, grande lutador, foi pra cima, você teve a sorte de chegar aqui na sua casa e mostrar aí esse trabalho maravilhoso. Vamos tirar o capacete, a Juliana tá tirando o capacete aqui do filho, a mãe tá nervosa, o voo também tá nervoso e ele levantando aí mais uma vitória aqui. Como é que é pra você, na sua casa mais uma vez, com esse público, você ser campeão aqui? Eu tô muito feliz, graças a Deus eu consegui, eu quero agradecer muito ele, cansado um pouco, obrigado Deus por esse resultado que eu tive, foi retorno de treino, de preparo físico que eu fiz, de brigas com o meu pai, com a minha mãe que teve, que fez o fato pra mim, porque se não fazer o resultado não vem. E isso eu sei, agradecer muito a eles dois também e a toda essa torcida que torceu pra mim, agradecer a Prefeitura, né, a organização do evento, e muito obrigado, agradecer muito a Deus, né, por causa que sem ele a gente não é nada. Muito obrigado. E essa vitória também vai pro seu vô Pido, né? É, meu vô Pido, tanto meu vô Pido quanto meu vô Mauro, não só eles também, mas todos que torceram por mim, que eu sei que não foi só eles. Muito obrigado. 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 Obrigado.